Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas então, pessoal, hoje quem está aqui comigo, meu companheiro de jornada, o Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Pessoal, hoje eu e o Novote vamos fazer o quê, Novote? Uma competição! Em um escorregador gigante, que vamos olhar aqui para vocês verem o tamanho desse escorregador! Novote, está com medo? Eita, Tia Graça! Estou! É muito grande, dá um monte de volta, né? Aí, pessoal, eu não sei se nós vamos conseguir chegar lá no final, mas nós vamos ver quem vai chegar mais longe, se eu ou o Novote. E, Novote, olha ali, está dizendo, pressione C para andar, para parar, para parar, né? Não, mas, por exemplo, segure B para frear, eu não sei se C é para quê? E o C, o C, acho que para o carrinho. Mas então, pessoal, assim, ó, e, Novote, eu vou um pouco na frente, depois tu vai, tá? Ah, bom, ah, porque é um carrinho, ah, tá, para não atrapalhar, né? Eu já estou descendo, Novote! Lembre-se de usar o freio quando necessário, pessoal! Ai! Ai, pessoal! Ai, 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 olha aqui! Eita, Tia Graça, está onde? Eu já estou aqui, está de curva, não sei até onde. Eita, estou muito rápido! Está rápido também? Estou, eita, Novote, essas curvas, a gente vai muito longe, será que... Ai, 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 ai... Eita, eu virei o carro, estou de... É, como é que é? De cabeça para baixo, não, como é que é de, assim, virado. Atravessado? Não, assim, a frente tá pra trás Ah, tu tá vindo de costa, de ré Isso, é de costa Ah, não vou conseguir mais passar, tem que voltar, Tia Graça, eu vou voltar E Novote, eu dei uma freadinha Porque Ai, tu apareceu na minha frente, o que foi? Eu caí lá de cima Novote caiu em cima Do meu carro Ei, a gente pode empurrar o carro aqui, ó Clica bem aqui Aí a gente pode empurrar aqui, ó Ah, nesse botão aqui que tem empurrar, carrinho, é? É, ó, vai empurrar Ai, 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 lá vai Empurrei, agora também tem que frear De vez em quando, ó, empurrar de novo Eu tô aqui indo, espero que dessa vez Eu não vire, né? E foi? Parando, que é que o carro não quer andar Ai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Descendo, pessoal Eita, agora tô de frente aqui Deixa eu ver se eu olho, Tia Graça Cadê? Ai, eu tô indo aqui Tá vendo? Tu tá onde, Novote? Tô indo Agora tá dando certo Eita, lá vai Eu tô, eu tô é longe, Novote Eu acho que eu vou te ganhar Eita, é graça Ali no final tem umas coisas Será que, o que será que ganha? Eu acho que vai ficar Acho que é muito difícil A gente chegar naquele Eita, Novote Eu tenho uma placa Ixi Tem que ter essa placa É pra frear Diz que deve Devagar Ai Ah, é? Ai Eu clico Eu empurro o carro E eu Chega essa parada ali Ai, é porque eu tô Eu tô freando Eita, tem que ser devagar Aqui, ó Eu tô chegando aí, Tia Graça Vai logo se não Eita, Novote Para aí Mas aqui Aqui tem que ir devagar Eita Tem que ir devagar Eita Ela tá Engarrafou aqui Lá vai, ó Lá vai, Novote É porque agora Tô com medo Tia Graça Eu tô com medo de correr Mas assim Só dá um empurrãozinho Aí só freia agora Tipo assim Vai freando Nesse Quando descer aí Vai, vai freando um pouco É Uuuu Quase Freie, freie Eu tô aqui Descendo Eu vou descer agora Bora, vai, 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 vai Vai empurrando Vai comparar Aí, passei Eu vou empurrando Ah Não, Novote Tu tava dentro do carro Ai E lá vai, lá vai Corre, Tia Graça Vai, vai Corre, Tia Mas essa curva Se descer com muita força Mas, ó Não tem mais placa devagar Então a gente consegue Ah, então lá vai, lá vai Mas também não aperta muito Só aperta uma vez Pra descer aí Ó Lá vai Ai Ui, 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 ui Ui, ui Freiei Freiei Não, mas acho que Aí não precisa frear Só quando tiver aquela placa Entendeu Aí eu tenho medo de cair Bora, carinho É melhor você errar de carro Tia Graça Ah, não Quase que eu ia perdendo Ai, tu ia cair, né Mas também Ó Tem que Tem que empurrando aqui Ai Não frear muito Porque você nunca vai chegar lá Vai demorar demais Ai, mas aqui nessa curva É perigoso É perigoso Oi Na curva não vai não Não acontece nada não Só se tiver aquela placa É É Esperar Bora Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Cadê a placa? Cadê a placa? Ele já tinha que chegar até o final Eita, o ratão é longe Novote Ai, quase Ai, gente Que susto Cadê? Tem placa Tem placa Tem placa Eita, Novote Lá vai Tô descendo Tô descendo, Novote Novote, eu tô indo longe Eita, dá uma freadinha Porque essa curva É muito perigosa É muito longe, hein Eita, radical mesmo Vamos lá Vê se enchei até o final Uma freadinha Ah, bora lá Eu tô chegando aí, Tiago Não freia muito É, mas tu não morra Não, mas eu posso perder Eu só dou uma freadinha Nessas curvas, sabe? Novote Eu tô indo longe Eita Ah, eu tô indo Não conseguindo Eita, eu tô indo Eu não caí ainda De uma vez Ai, 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 ai Agora Bora, carrinho Fica, você tá bem lento Aí, eu tô vendo É que eu tô com medo Da curva Bora, carrinho Eita, graça Oi Na próxima vez A gente faz assim Sem poder frear Então tem que ir sem frear Tá, na outra Ah, mas aquele devagar Ih, bora, carrinho Empurra, carrinho Empurra Já vai Empurra Ah Tô empurrando Meu carro Vai lá, mano Ó, tá perto já Já Já? Tá perto, meu final O que é que a gente vai ganhar? Eita O negócio aqui tá doce agora Eu vou escorregar agora Uhul Tô indo Tô radical Aê, tô chegando Eita O que você Opa, cheguei Já? Cheguei aqui no buraco Cai no buraco Ai De água Cai também Ai Conseguimos Eita O que é que a gente ganha? O que é que a gente ganha? Tem que apertar esse botão aqui, eu acho Ó Checkpoint E Eu acho que tem outro Olha esse aqui, é outro É outro É outro É outro Já tá subindo Tô subindo Eu vou pro céu, Novote Pra onde que vai esse? Eu também tô indo Vem, 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 vem aqui, ó Eita Eu caí Tu caiu? É porque eu empurrei Novote Ixi, eu dou empurradinha Será que caiu? Eu acho que não pode empurrar muito, não Mas eu acho que eu parei aqui, Novote Onde? Eu tô indo Então eu vou te empurrar, Thiago Eu caí de novo Dentro da piscina Dentro da piscina Onde é isso? Ah, Tia Graça Ele dá no início É pra gente voltar Ah Então vamos fazer assim, Tia Graça Agora não pode frear Cheguei Ah, mas a gente cai naquela coisa Só naquele lugar Onde tem a bandeira Né? Tá Só pode frear onde tem a bandeira Pronto, tá? Eita, então vem Eu já tô indo Já tô indo Já tô indo Pessoal que tá assistindo Virgínia, Tia Graça Porque quando freia Aparece uma longinha atrás Então Tia Graça não pode Não pode frear Gente, eu tô indo Dando disparada Muito louca Então comentem aí Se Tia Graça frear Em uma parte que não pode, né? Né, Tia Graça? Não, eu só vou frear Lá onde tem a placa, tá? Tá Tá, quando tiver a placa A gente pode Mas quando não tiver Se não frear A gente cai ele na placa Ah, Novote Fiquei atravessada É Tô chegando aí, ó Vem, vem pra te me empurrar Oh Ficamos os dois E agora, como é que a gente faz? A gente tem que sair do carrinho Pra voltar, eu acho Eu acho Então vamos sair do carrinho E cair, é? É, pode ser eu então esperar Que a gente perde, eu acho Ai, cair Ai, pessoal Aqui eu fiz Pra poder cair E voltar lá no início Porque, olha Cheguei E a gente voltou Foi pra cá Que lugar é esse? É o final Tem que subir Aqui, ó Olha Bora lá Empurrar o carrinho Pra ir rápido Mas aí, cuidado Aí cai, né? E na hora É Olha Aqui esse carrinho Pra gente ir pro início Nós vamos, pessoal Agora uma partida Eu e Novote Sem direito a freios Só onde tiver aquela placa Né, Novote? Aham Então bora lá A gente nem conseguiu passar do início Na que aconteceu agora Que a gente perdeu logo No começo, né? Oh Agora eu vou Pronto Chegou? Chegou? Então eu vou primeiro, tá? Tá Ó, lá vai Tudo bem Eu só vou frear Lá naquela placa Lembre-se de usar os freios Quando necessário Mas eu vou numa disparada, pessoal Olha que legal Gente, a graça Da outra vez Tu empurrou assim no início Porque eu acho que às vezes A gente vira assim E fica atravessado Quando eu empurra muito, né? Eu não empurrei, não Empurrei, não Era só Sabe por quê? Eu tô Eu tô medo daquela placa De cair Aquela placa é terrível A gente cai lá Aquela velocidade é muito grande Gente Ih, fiquei atravessado E eu não fiz nada De novo? Aham Eu vou ganhar de ti Ah, não Olha Olha Ih, eu freio sem querer É porque eu freio Ó, gente Eu freio sem querer Viu? Freou? Freio Mas agora eu tô empurrando o carrinho Ah, bora da vote Tia, agora você me empurrou Tu vem andando, né? Ah, tá vando Olha Atropelei Olha Olha aí, Novote Agora me empurra, Novote Eu vou voltar agora Porque a tia graça me empurrou E eu agora O que que eu vou fazer? Tô atravessada De novo Eita, eu vou ter que voltar do início E aí, Novote? E aí, Novote? Tem que cair de novo pra voltar É? É, ainda tá difícil agora Ainda bem que a gente conseguiu, hein? Ó, conseguiu chegar O final Tu disse que ganhava prêmio Eu não ganhei nadinha Mas eu acho que tem umas coisas lá que a gente pode fazer As coisas coloridas, né? Aí a gente tem que subir aqui nesse carrinho Pra poder chegar lá no início É, eu já cheguei aqui Então, tu vai na frente agora? Eu vou na frente agora Eu vou indo logo Ah, Novote Tem um lugarzinho Segurar a mão aqui Bonitinho, né? Tia graça aqui sentada, ó Eu tinha graça como é o nome daquele carrinho Que é, assim, de madeira aqui Que carrinho? Que, assim, a gente fazia Não, como é que é que é Ui, tem um nomezinho É Roli Alguma coisinha Rolimão Rolimão, né? Rolimão É Rolimão, é? Rolimão Rolimão, sei lá É Rolimão É, eu acho Parece, né? É que bota Lá vai Tu já foi? Já Pode ir Então lá vai Tô indo, tô indo Tô indo aqui, ó Agora eu vou conseguir Não é possível? Eu também Eu acho Agora o negócio que tu Diz que a gente não pode frear E aí a gente desce Nessas curvas aqui Muito rápido E aí Ela fica atravessada Ux, quase Tem que ter sorte Tem que ter sorte É, quase que eu caía Quase que eu caía Ai, ai, ai E aí? Ui! Tá bom demais Bom demais Aqui, ó Eu tô conseguindo agora Eu também Tá dando certo E aí, cadê a placa? Tem que frear Não, ainda tá longe Nem eu não cheguei ainda não Ainda não? Não Ah, então lá vai É agora que eu vou chegar Olha a placa É? É Eu tô... Ah, tô te vendo Na foto Eita, caí Caiu? Caiu mesmo freando É, aí é perigoso Tá, então Eu vou te tentar mais uma vez Tem que frear bastante Cadê a placa? Cadê a placa? Eu não tô ouvindo Eita, caí aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir passar, né, pessoal? Vai, Tiagra Você vai conseguir É porque essa placa aí Ela é muito... Aí é um lugar muito perigoso Cadê? Deixa eu ver se eu vejo Tiagra Ah, ai, ai Tiagra, você tá lenta Não, aqui a gente tem que descer devagar Eu vou ver E Tiagra, mas como é que parou? É porque... Tiagra freou Mas não é que tem que frear Mova seu carrinho Você será removido em 5 minutos Oh, foi removida E Tiagra, mas é freio É só depois que desce no escorregador Não antes, aí não valeu Não, eu freiei lá na placa Novote, eu cheguei aqui Agora eu vou subir Vou subir, tá? Tô esperando aqui Vamos junto, né? Porque eu acho que é mais legal, né? Quando a gente vai junto Outra, do outro O que é isso? Tô subindo Eita, chegar aqui Olha esse escorregador aqui alto Eu não consigo subir nele aqui por aqui, não Novote, parece a montanha-russa, né? Eita, tô chegando, Novote Tu tá aí, minha guarda Que eu tô chegando Cheguei, ó Ou quer dizer, tô aqui esperando Olha, eu já tô te vendo Tô te vendo Caí na piscina E agora eu vou aqui Novote, vamos para a última tentativa, certo? Eu quem vai primeiro Ah, pra que a gente não segue? Quem vai na frente? Então vai Tchau, já vou Posso ir? Pode Ah, tia graça C é pra ficar em primeira pessoa Pra ver assim a... De frente Quer ver a perto Quando entrar no carro Ah, o C Ah, é mesmo, Novote Legal Deixa assim Primeira pessoa Legal A emoção é mais, né? E eu acho que a gente Que a gente vê a placa lá Assim de frente É, e é melhor Rapidinho, sabe? Pra poder chegar Lá vai Rapidinho Eu não apertei Nenhuma vez Empurrar Tô só assim Com a velocidade normal E nem freou ainda? Não Não precisa frear não Tu já passou Naquela parte Que tem que frear? Não, ainda Vou chegar agora lá Ah lá É perigoso A gente descer sem frear Geralmente a gente cai Ó, agora Eu vou entrar aqui Agora eu começo a frear Pronto Passei Gente Acredita que eu fiquei de novo De, de, assim Atravessado Atravessado Mas eu fui Aqui na subida A gente vai Lá vai Eu vou ficar de, de frente De novo Eu tô aqui na segunda É, ladeira, né? Ah Ladeira? É É a ladeira A descida A rampa Ou não O escorregador Aquela parte Curva? Não, que tem a placa Que tem a placa A segunda placa Ah A segunda placa diz o que mesmo? Nem me lembro Devagar também É, as duas são devagar É devagar Ai, pai Onde tem que frear Eu acho que eu vou conseguir Tia Graça Tá dando certo, ó É, mas é depois que passar A placa aqui Da gente dá a freadinha, né? É, quando tiver descendo Assim, naquele Naquela inclinação Ah, tá É porque Eu tô conseguindo Oxi A curva A curva a gente vai lá Mas é questão de só Conseguiu? Vou conseguir, quer dizer, eu acho Ainda não Oh, eu quero conseguir Eu tô em primeira pessoa Eu também Porque a gente fez uma partida Olhando o carrinho E agora em primeira pessoa E quando descer Fica apertando assim O B Tia Graça Assim Devagarinho Soltando É, apertando várias vezes Não aperta de uma vez Que eu acho que ele freia totalmente Aí Aí tem que pular Olha, eu vou chegar Já? Vou chegar Quase Ah não, da Tita É maior do que eu pensava Eita Eita Cadê a placa? Tá chegando Tô perto Uh, pessoal Eu não consegui frear Conseguiu? Ah, eu caí Perdeu Então, Tia Graça Me espera bem Que eu tô chegando Eu vou te esperar aqui, pessoal Cheguei Ai, chegou Olha Novote Tu conseguiu Vamos finalizar O que foi? Eu caí lá Vou aparecer aí Vai aparecer, Novote Ah, caiu do céu Gente, o Novote Caiu do céu Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se você ainda não é inscrito no canal da Tia Graça Se inscreva Ative o sininho E até o próximo vídeo Tchau, Novote Tchau Tchau, pessoal